Olá, bem-vindos ao Cidade Educa. Meu nome é Juliana Bernardini Francischini e a minha convidada de hoje é a querida Lisete Teixeira, proprietária da Escola de Balê. Lisete Teixeira, aqui de Farroupil. Bem-vinda, Lisete. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom falar sobre dança e sobre educação em geral também. A Escola de Balê Lisete Teixeira foi criada em 1976. Exatamente. É uma história, tem uma história de mais de 40 anos, são 44 anos. Mais ou menos isso. Enfim, é uma escola tradicional aqui de Farroupilha. Eu gostaria que você falasse sobre essa trajetória, de como é que foi esse início e, ao longo dos anos, como é que se desenvolveu? Bom, uma trajetória bem grandinha agora. Eu comecei muito cedo. Eu acho que se eu fosse começar hoje, não começaria tão cedo. Buscaria mais experiência, mais conhecimento. Mas é que foi uma coisa que foi amada desde criança, né? Minha mãe sempre sonhou com a dança e nos colocou assim que teve a primeira professora de balé aqui, que foi a Eneida Beatriz Dreyer. Ela era esposa de um bancário, trabalhava no Banco do Brasil e ela ficou por alguns anos aqui, oito anos ela ficou aqui. E no ano que ela foi embora, ela disse que gostaria de dar aula de Lisete, porque daí então já estava com 16 anos de idade, já tinha tido uns 14 anos, uma experiência assim de dar aula, porque ela teve neném, ficou um período afastada e eu é que comandei junto com uma outra colega a escola, dávamos aula e tudo e gostei da experiência. E eu dizia, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu amo tanto balé, não vou poder fazer, porque eu sempre gostei muito mais da aula de balé do que na verdade pisar no palco. E existe a pessoa que tem dom para o palco, existe a pessoa que tem dom para ensinar. Se aliar as duas vai ficar maravilhoso, né? É o que fazem nos grandes centros da dança, né? A primeira bailarina ao envelhecer vai passar toda a sua experiência para aquela que ela quer ter como pupila, né? Ou que é a principal da companhia. Então ela foi embora, me deixou a escola e assim eu comecei. No ano seguinte que eu estava dando aula, eu pensei, eu tenho que ter noções de anatomia, fisiologia, porque eu estou lidando com corpos, né? Tem que fazer alguma coisa que seja importante nesse sentido. E como não tinha fisioterapia que era o amor da minha vida fazer, abriu em Caxias a escola de Educação Física e eu sabia que dentro do currículo existiam essas matérias, esse conteúdo. Eu disse, é isso que eu vou fazer. Fiz a Educação Física e ia a Porto Alegre uma vez por semana ter aula com esta minha professora e com uma outra professora também, uma vez por semana. Depois isso ficou muito difícil em função da escola e da faculdade, né? Então passei a fazer aulas em Caxias do Sul. Depois eu não conseguia mais concatenar as coisas e acabei não fazendo mais, tendo aulas regulares. Aí apareceu a professora Vera Bublitz em Porto Alegre, que abriu uma escola maravilhosa e ela oportunizava e oportuniza até hoje cursos de férias. Então eu fazia em julho e em janeiro esses cursos de férias, assim, tipo, começava a aula às oito da manhã, acabava às dez horas da noite. Uma aula atrás da outra, às vezes tinha uma hora, uma hora e meia, porque eu queria o máximo absorver tudo que pudesse. Então eu fazia aula com as crianças, com as intermediárias, com as avançadas. Eu fazia aula com todo mundo. Claro, eu tinha aquele tempo de exposição e idade muito... era muito jovem, então eu conseguia. E foi assim que eu fui fazendo a escola. Por trinta anos eu tive só uma aluna que me auxiliou, que foi a Denise Machado. Então ela trabalhava comigo com as crianças, né? E depois a minha irmã, como foi professora, coreógrafa e diretor, artística no Balê Vera Bullets por vinte e cinco anos. Então ela trabalhava em Porto Alegre. Ela teve a oportunidade de de ministrar a aula até para primeiros bailarinos dos Estados Unidos, como o Fernando Rones, Nicolai Yubi. Teve também uma gama de bailarinos com quem ela teve muito contato e trouxe uma experiência maravilhosa para dentro da escola. Enquanto isso, a Júlia ia se formando, as minhas alunas, a minha filha, a Júlia e a Gabriela também faziam balé. A Gabriela começou a dar aulas. Depois a Júlia também. A Denise foi embora, né? E a Renata também, outra professora que começou a fazer. Ela fez quando pequena e parou. Mais tarde ela voltou para a dança e disse, é isso que eu quero. Então ela acompanhava todas as aulas, me acompanhava em todas as aulas para crianças, acompanhava a Tenise, chegou a acompanhar a Tenise, a Giane, né? Então ela foi absorvendo tudo isso. Eu também trabalhei por sete anos no Balê Vera Bublitz. Tinha uma coisa muito importante lá que eu achava muito interessante, que era uma reunião que a gente fazia todo final de semana, na sexta-feira. Era aula para os professores e pedagogia também, aplicada à dança, né? Então isso foi muito bacana e tudo que eu busquei sempre foi absorver o máximo de conteúdo. Aí no final lá, no final dos sete anos que eu estava lá em Porto Alegre, no Balê, eu resolvi fazer a Faculdade de Fisioterapia, que era o sonho da minha juventude. Então assim, filhos pequenos, escola aqui, escola em Porto Alegre, mais a Faculdade de Fisioterapia. Eu chegava lá em Porto Alegre e a Carla, filha da Vera, dizia assim, Lisete, eu não sei como é que tu consegue isso, porque era uma loucura. Mas eu tinha uma família maravilhosa por trás de mim, um marido que sempre me deu força, nunca foi empecilho, nunca... então eu acho que tudo isso ajudou. E a vinda da minha irmã para cá foi a que melhorou ainda mais, porque a técnica melhorou, a experiência dela na construção das coreografias. Ela começou dizendo, ah, eu vou voltar para Farroupilha e tal, mas eu não quero saber muito do balé, eu deixei bem ela à vontade. Ela disse, ah, quem sabe eu dou aula de sapateado, porque ela tem uma formação de sapateado, ela foi umas sete vezes a Nova York, que fazia todos os cursos de sapateado, então ela tem toda a sequência certa, todo o método de dar aula de sapateado americano. Daí ela disse assim, ah, quem sabe agora eu vou dar uma aula de barrater. Barrater são exercícios que preparam o físico do bailarino para a dança. Aí eu disse, ah, quem sabe agora eu trabalho algumas crianças para ir para concurso. Eu disse, ah, pode pegar. Então ela foi abraçando, abraçando, porque ela sempre se sentiu professora do Baleveira Bublitz. E eu dizia, mas a escola aqui também não é mais minha, a escola na verdade é só um nome. Na verdade são todas as pessoas que trabalham lá dentro, né? Que é a Renata, que é a Júlia, minha filha, que é a Gabriela, que é a Giane principalmente, né? E isso é bem importante, né? É um grupo muito coeso, que trabalha muito bem, muito firme agora, né? E a gente, essa mais ou menos foi a trajetória. Claro, também fui para o exterior, eu fiz muito curso com professores estrangeiros. A gente possibilitou, a Vera possibilitou que as meninas fizessem audições. Então, eu não me lembro se foi há quatro anos ou há três anos atrás, foi a Liana para os Estados Unidos, que ela fez uma inclusão dentro da ABB, que é escola americana de dança, né? Ela ficou 15 dias só voltada para a dança, em que ela fazia aula o dia inteiro, a noite tinha várias apresentações, ela emergiu, né? E ano retrasado foi... e a Giane foi junto com ela, né? Assessorando. E o ano passado, então, elas foram... a Júlia Piccolo foi junto com a Giane, foi a que fez a audição e passou, e foi para Portugal, na Anarela, que é uma escola de dança que vem sendo premiada em todos os Grand Prix que existem no mundo, né? Onde eles mostram meninas de 14, 15, 16 anos entrando neste mundo profissional da dança, né? Onde conseguem bolsas, conseguem ser vistas, conseguem ser colocadas dentro das escolas dos teatros, né? Então, é bem bacana. E a gente participa, então, do Bento em dança, sempre. A gente sempre consegue premiações e é bem importante para as meninas, né? Eu acho mais importante ainda porque é um ambiente que é todo da dança, né? Então, elas estão inseridas ali dentro, elas estão vendo outras meninas, estão se estimulando, olha, olha que lindo que eu posso fazer, olha, né? Porque sempre na escola a gente teve, assim, o principal, o importante sempre é olhar para quem está melhor no mundo da dança, né? E sempre querer almejar aquilo, mas, assim, sempre com respeito ao colega, sempre com carinho com o colega, né? Sem essa competição. Porque eu acho que a escola de dança, na verdade, ela tem que auxiliar na educação também. Ela tem duas vias, uma que é educativa e a outra que é profissionalizante. A gente, dentro da escola, pode dar as duas. Basta que os pais, na profissionalizante, deixem a gente ensinar por onde tem que ir. E, às vezes, eles não estão preparados. E preparar o bolso também, né? Porque tudo paga em dólar, né? Então, assim, a gente tem tentado, tem surgindo, tem lindas meninas, maravilhosas, né? A gente tem elementos lindos, desde as pequenas até as mais velhas. E a gente, então, procura trabalhar quem quer, né? Um extra, além classe, exatamente para elas irem para concursos e verem este mundo como é que é, né? E Bolshoi, porque o balé de Joinville, que é a sede do Brasil, né? Tem o concurso também, anual, e é bem famoso. Bem famoso. A escola participa, tem representado. Mas tem todo esse lado bom. Acho lindo, maravilhoso esse trabalho. Mas se a bailarina, ao final do curso no Bolshoi, não tiver um lugar para dançar, ela fica frustrada. Ela vai ter que voltar para a origem dela, né? Então, assim, é ótimo. É uma experiência maravilhosa. Mas a pessoa tem que estar sabendo que pode acontecer isso. Ela pode não ser contratada por companhia de dança nenhuma. Pode não ser contratada pelo próprio Bolshoi, né? E daí ela teve toda aquela experiência maravilhosa. Mas e daí a frustração de voltar porque não foi escolhida. Por quê? É um espaço muito pequeno para a bailarina, né? As portas são pequenas, estreitas, né? E o que tu vê de gente linda dançando é uma coisa absurda. Às vezes eu acompanhei a Giane e teve uma aluna dela lá de Porto Alegre, Carla Corbs, que ela foi escolhida para entrar no New York City Ballet. Na época nós fomos aos Estados Unidos, a Giane foi até para assessorar a menina, né? E ela entrou no New York City Ballet, eram três vagas. Duas brasileiras entraram e uma americana. Isso é uma coisa bem difícil, né? E ela entrou e ela fez toda a escola. Porque primeiro tu tem que fazer a escola do New York City. Depois é que tu vai para a companhia. No ano que ela terminou a escola, ela não foi para o New York City. Não foi para a companhia. Por quê? Porque, claro, são americanos, porque eles dão oportunidade para os americanos. E ela entrou na companhia depois que uma americana morreu e deixou toda a fortuna para o New York City Ballet. Entendeu? Então essa fortuna foi transformada em bolsas de estudo e bolsas também de trabalho. E aí é que ela foi chamada. Aí o Peter Bo, que era o primeiro bailarino do New York City Ballet, disse eu vou parar de dançar. Porque foi ele, na verdade a Vera trouxe ele para o Brasil. Foi aí que ele dançou com a Carla e mais duas meninas da escola. E ele ficou encantado. E ele disse eu vou tentar colocar vocês lá para fazer o teste no New York City Ballet. A gente chama ele de peixe porque é o que consegue dar a entrada. Aí elas foram. Daí ela fez tudo isso, né? Aí eu disse assim eu vou parar de dançar agora. E ele gostava muito da Carla. Ele era casado com uma outra bailarina. e eles tinham um filho. E a Carla cuidava como babá do filho dele quando ele tinha que excursionar com dança. E aí ele disse eu vou parar de dançar agora e vou abrir, vou ser diretor de uma companhia de dança em Sydney. Eu não estou lembrando agora, me fugiu o nome. E tu vens como primeira bailarina. Ela fez um enorme sucesso a Carla nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela quase nem se ouviu falar. Mas lá ela era endeusada, entendeu? Então assim, que riquíssimas coisas, né? Que podem oportunizar. Mas tu tem que ter o momento certo, a pessoa certa para conseguir entrar nesse mundo, né? É bem difícil. É difícil, né? Vamos falar então sobre o balé clássico. O que é exatamente o balé clássico? O balé clássico ele começou a ser desenvolvido por volta de mil e oitocentos. Meados de mil e oitocentos, mil e quinhentos. E ele veio de uma dança da corte em que as pessoas, os nobres da corte dançavam. Depois foi se desenvolvendo até chegar a Luís XIV. Luís XIV era um exímio bailarino. E quando ele parou de dançar, porque ele já não conseguia executar a dança como ele gostava, como ele achava que tinha que ser, ele parou de dançar, toda a corte parou de dançar. E foi aí que se teve o primeiro teatro, que foi o balé, que hoje é a Ópera de Paris, né? A primeira academia de dança francesa, tá? Então lá ele começou a contratar pessoas do povo que aprenderam a dançar com seus professores de dança e lá já estavam elaboradas as posições de pés, as posições de braços. E naquele tempo a gente pensa assim, na época de rei e rainha, que a dança era... Cada um inventa o que quiser. Não, era tudo coreografado e passos difíceis que até hoje a gente usa. Todos esses saltitos que a bailarina dá com batidinhas e coisinhas pequenininhas, rápidas e corridinhas e caminhadinhas, que a gente chama de burrês, tudo foi desenvolvido nessa época da corte. O que que aconteceu aí? Quando Henrique primeiro casou com Catarina de Médicis, que era uma milionária, ela não era uma rainha, ela teve que ir pra corte francesa e com ela ela levou o professor dela de dança. Pierre Bechon. Não, o... Agora me escapou o nome. Tem problema. Já escapou o nome dele. E daí juntou aquela etiqueta francesa, aqueles passitos, com a volúpia, com a coisa do italiano. Então juntou tudo e passou a se fazer essa dança da corte aí, que eu te falei. Depois foi se desenvolvendo com o Luiz XIV, quando ele abriu a academia. Aí depois bailarinos que foram dessa companhia de dança começaram a espalhar mais pela França, a dança foi pra Europa e assim foi. Mas ela é toda codificada. Você não cria, você não inventa. Entendeu? Na dança clássica os passos já foram todos codificados. O que você faz é uma amarração de passos e de posições e de movimentos que com o tempo foram melhorando tecnicamente. Então, no princípio a bailarina quase não girava, hoje gira que é uma loucura. O homem saltitava, hoje ele salta que é um horror. Entendeu? Então assim, foi se transformando como a história da humanidade, vai se transformando. E temos o Mário Spetipá então, que faz a escola clássica mesmo, que tem aí os balés mais famosos que são Lago do Cisne, Labaiadera. Ele fez mais de 100 trabalhos, né? Mas alguns ficaram famosos, Dom Quixote, Labaiadera, Raimonda, e aí por aí vai. Depois, uma outra bailarina que não se acertou dentro do clássico, que foi Isadora Duncan. Ela teve todo um estilo moderno de dança que buscava no elemento da natureza. Como a planta se comportava na ventania, como a chuva, entendeu? Então, trouxe o que é hoje o balé que é construído. Mas todos os elementos do balé clássico são codificados. Então assim, tem a dança contemporânea, tem a dança moderna, né? Dentro da escola agora, a Júlia, minha filha, tá dando uma outra modalidade que é lírica ou jazz. Que é assim, mistura balé clássico, jazz, balé moderno, não, balé contemporânea, balé moderno, ginástica de solo. Então assim, junta todas essas pra fazer compor a coreografia. É bem interessante que é uma coisa bem linda. As mulheres estão começando, ela tá começando, né? O ano passado ela começou com uma pequena turma, esse ano já aumentou um pouquinho, mas é uma construção que tu tem que fazer, né? O balé exige técnica, né? Sim. Exatamente porque ele é todo organizado, né? E a importância da técnica para o movimento também. Porque eu fico pensando que um movimento mal executado, ele pode gerar um problema físico, né? Na criança, no jovem, enfim. Como é que vocês trabalham com essa questão na escola? Mas é que aí é que tá, a Júlia é quiropraxista, ela tem, né? Ela tem uma enormidade de conhecimento do corpo. Você é fisioterapia? Eu sou da educação física já, mas a fisioterapia. A Giane tem muita experiência e porque também se estudava dentro da escola da Vera, que é uma aula teórica. Ela trazia pessoas da fisioterapia para ver musculatura, ossos, essas coisas. Então, ela teve muito isso lá, né? E nós temos passado tudo isso para a Renata. Então, assim, ó, quando eu vejo o físico, quando a gente vê o físico, eu não vejo só o físico por fora, eu vejo o físico por dentro trabalhando. Eu sei exatamente qual é o músculo que tá trabalhando, porque que ele não deve ser feito de um jeito ou de outro. Então, assim, se for mal dado, é uma faca de dois golpes. Mas quando tem todo o conhecimento que se tem dentro da escola, é muito difícil. Muito difícil tu trabalhar errado essa técnica. Benefícios, então, para a educação. Para o aprendizado, a escola, a cognição, a concentração, a disciplina. Tu sabes que quando eu comecei a dar aula, não existiam escolinhas maternais. Então, o que que acontecia? Com três aninhos, as crianças já ingressavam no balé. Então, assim, eu tinha turma de 16, 17 crianças dançando, trabalhando o balé, né? E era notadamente diferente quando elas ingressavam na escola, a diferença delas para as outras crianças que não faziam dança. Porque elas já tinham um sentido de espaço que as outras crianças não tinham, né? Elas se adaptavam rapidamente à nova escola, né? Não tinham problema nenhum. Então, assim, desde o baby, todo mundo pensa assim, ah, baby a gente dá qualquer coisa. Não. Aí é que tá a maior importância dentro da dança. É exatamente saber trabalhar com essas crianças pequenas. As crianças, elas estão em formação, elas, eu digo assim sempre, elas têm um disco rígido ali, que tu vai botar um monte de informação que tu não vai cobrar. E que ao longo do tempo toda aquela informação vai vir à tona, de outra forma. Então, o balé faz muito isso. Teve a experiência de uma aluna de Porto Alegre, da Jeane, que veio pra cá fazer testes na Grandene. E daí ela apresentou o currículo dela, veio uma, veio duas, na terceira vez a moça que aí estava entrevistando disse assim, olha, você tem um currículo muito bacana e tal, mas existem diversos currículos iguais aos teus. Tu não tem nada assim de diferente que tu possa colocar no... Ela disse, eu fiz 19 anos de balé. Ela disse assim, mas isso é a primeira coisa que tu tem que botar aqui. Porque pra cabeça, pro design, tudo isso é fenomenal, é importante, né? Então assim, eu acho que o balé, o balé me fez ser a pessoa que eu sou, sabe? Porque ele é rico no sentido assim, que eu posso trabalhar com um grupo de pessoas, posso trabalhar sozinha. Eu aceito a correção, entendeu? Eu não vejo dificuldade nas coisas, eu posso pular, ultrapassar essas coisas, porque o balé está o tempo inteiro ensinando você a fazer isso. Você tem disciplina, você é organizada, você é coordenado, você... É um monte de coisas que está por trás. A resiliência, né? Resiliência, exato, saber superar os seus limites, exatamente, pular barreiras, né? É muito importante, isso ajuda muito. Então o que eu digo pros pais é o seguinte, linda educação que vocês dão pros filhos de vocês, o que nós queremos é ajudar a lapidar essas pedras preciosas que são os filhos de vocês. A gente vê elas, as meninas e os meninos que fazem aula, como pedras preciosas, que todo mundo está tentando lapidar e deixar o mais brilhante possível. No sentido assim de ser uma pessoa bonita por fora, por dentro, com todas as capacidades que ela pode ter. A gente pensa o aluno assim. Isso aí. E se sentir no grupo, importante pro grupo respeitar o outro... Exato, isso sim, sempre, o tempo inteiro. É muito importante. Aliás, essa pandemia, na verdade, eu acho que é pior do que a doença. A doença já é horrível, né? Porque não vamos nem entrar neste mérito, mas assim, quem mais sofreu, acredito eu, foram as crianças e os jovens. Porque não existiu socialização aí, né? Vamos ver como é que vai ficar agora no futuro. A gente não sabe. Algumas lacunas irão ficar... Irão ficar, né? Exatamente. Vamos ter que trabalhar isso. É isso aí. A gente sabe que no balé a técnica se desenvolve ao passo a passo, de forma lenta, com paciência, né? Com determinação, com perseverança, disciplina, enfim. Às vezes a gente perde um pouquinho a paciência, mas tudo bem. É porque a gente vê que a pessoa pode mais que aquilo, sabe? Que dá uma agonia na gente. Vamos! Isso. Faz parte. Faz parte. Mas é sempre com amor. Isso. E a gente vê que, assim, de modo geral, as crianças já nascem num mundo que é totalmente... Tudo é pra ontem, né? Então, assim, elas estão acostumadas a não esperar. A não esperar. A não esperar. Então, sabe que, por exemplo, eu tenho que entrar na etapa 1. E eu tenho que permanecer nessa etapa até superar e vencer e passar pra outra etapa. Sim. Eu não posso ultrapassar. Não. Porque no balé acontece como na escola. Você vai aprender as letras, aí você vai formar palavras, aí você vai unir essas palavras e se transformar em frases. E depois você vai transformar em composição e essa composição, de repente, vai pra livros. O balé é a mesma coisa. Você tem que aprender cada coisa no seu tempo. pra poder juntar e fazer a dança sair preciosa, linda, como todo mundo vê quando assiste e fica encantado, né? Que como é que uma pessoa pode se equilibrar na ponta de um pé, né? Com força, fazer tantos giros. Cadê a força? Toda aquela pontinha de pé no chão. Então, é uma técnica difícil. E eu sempre digo assim, só pessoas muito especiais assim conseguem se autodeterminar e cumprir todas as etapas. É muito difícil alguém chegar lá. E a gente tem mais aquilo também, né? Como as portas são pequenas, quando chega lá pelos 18 anos, 17, se não conseguir juntar a faculdade que vai fazer com o balé, a pessoa acaba parando. Quando, por exemplo, a Gabriela tá fazendo faculdade de medicina, não tem como ela fazer balé. Não tem. E ela ama. Por isso que ela tá sempre se... No que ela pode, ela interfere. Sabe? Porque a gente sente que ela gostaria de estar ali. Não pode. Porque... E assim, nós temos adultas fazendo balé, que são minhas alunas crianças, aquelas de três aninhos, que são mães, que já estão com as filhas no balé e estão fazendo balé porque não conseguem se achar em outro tipo de exercício. Por quê? Porque é muito completo, muito corrigido, muito... Preciso, né? Preciso na correção. Isso aí. Ah... Eu gostaria também de... 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 Que falasse sobre a questão da idade, por exemplo. Ah... Digamos que uma menina de 12 anos quisesse começar o balé hoje. Dá ou não dá? Ou 15 anos? Dá ou não dá? Tem... Dá, porque, olha, nós temos uma turma que a gente... Claro que tu não vai colocar essa menina de 17... De 12 anos, 14 ou 15, numa turma de primeiro ano que seria 7 anos. Isso. A gente nunca faz isso. Nunca. Então que a gente tem uma aula no sábado que é pra iniciantes, exatamente. Uhum. E... Tanto mais velhos como mais moços não tem problema. Mas vai começar... Que daí você vai dar todos esses elementos, mas de uma forma mais rápida, porque a compreensão é outra. Né? Aí quando a gente sente que ela tá bem e que ela quer realmente, aí a gente encaixa ela na turma que ela pode já acompanhar. Uhum. Que mais ou menos é da idade dela. Sim. Entendeu? Mas a gente não faz ela fazer aula com criança de jeito nenhum. Isso não dá certo. Nunca deu. Sim, com certeza, né? E o que a gente faz também com criança, às vezes a criança entra só com 7 anos no balê e tem aquela que já fez o baby 1, baby 2, baby 3 preparatório e aí entra pro primeiro ano. Ela, é claro, a gente nota de longe todo esse trabalho que ela teve com aquela que só entrou agora. Uhum. Entendeu? A gente vê essa diferença, mas não tem problema nenhum. Se ela tiver 8 anos, 9 anos e quiser começar o balé, de repente, por um tempo ela faz com aquela turma pra poder pegar o básico, assim que a gente sente que ela tá bem ela já vai pra turma que tem essa idade. Porque como é que eu vou me relacionar, né? Não tem como. A gente tem que trabalhar isso dentro das idades. E mesmo tu tendo trabalhado tudo com 12, 13, 14 e sempre foram colegas, o desenvolvimento de cada uma é único. Entendeu? Às vezes umas estão bem melhor do que outras. Porque a compreensão, o trabalho que ela fez anterior foi mais maduro. Tu entendeu? Então uma não tem, tu não consegue dizer assim, alinhamos todas iguais. Não. Sempre tem uma que tem um pouquinho mais de clareza de um lado e a outra do outro. Tu entendeu? Então assim, a gente também tem que respeitar isso. Claro. Não só as idades. Então tá bom. Muito obrigada. Imagina. Mais alguma coisa que gostaria de fazer um convite? O convite é pra que façam balé. Balé é lindo, é uma dança maravilhosa. Ela completa uma educação brilhante que vocês devem ter e dar para os seus filhos. E a gente recebe com o maior carinho todos que nos procuram. E nós temos professores capacitados. A gente está sempre buscando conhecimento. E agradecer o espaço dado para a dança é bem importante sempre. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.